Luciane Miyazaki, chegando com informações ao vivo pra nós, Lu, pois não? Oi Diogo, foram entregues hoje numa cerimônia os uniformes para os alunos dos colégios cívico-militares da área do Núcleo Regional de Educação. São seis municípios, alunos desses colégios receberam os uniformes hoje. A gente lembra que o colégio cívico-militar é uma novidade ainda, que mistura a parte do militar, tem o diretor militar e tem também o diretor ligado à Secretaria Estadual de Educação. Ou seja, é um misto do colégio militar junto com o colégio tradicional do Núcleo Regional, aliás, da Secretaria Estadual de Educação, do Ensino Estadual. E aí, diante disso, surgiu o colégio cívico-militar. Que diferença que tem? Por exemplo, os alunos têm uma aula a mais e também têm aulas aí de civismo. Sobre esse assunto, a entrega desses uniformes, nós conversamos com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a Jéssica Pieri. Vamos ouvir o que ela disse. Agora que chegou o lote que nós entregamos para todas as unidades, que se tornaram, depois da consulta pública em escola cívico-militares, os alunos estão tendo a oportunidade de recebê-los para começar a usufruir desse direito deles, né? Que foi oferecido dentro do programa. Os alunos acolheram muito bem os policiais da reserva. E a gente vai poder observar aqui, pela formatura que eles fazem, pelo comportamento, a disciplina que vem trazer um diferencial para dentro das escolas. E os policiais também bem preparados, que estão acompanhando, então, os nossos alunos para ajudar o fim, né? É colaborar com o aprendizado. Essa é a entrega, então, que foi hoje no Colégio Cívico-Militar José Maria Escrivai. Segundo a Jéssica Pieri, que é a chefe do Núcleo Regional de Educação, apesar de ser uma novidade ainda, essa experiência está dando super certo, principalmente em relação à questão da disciplina, que é o forte ali dos colégios militares, né, Diogo? Exatamente, Luciane. Muito obrigado.